E ajudem a criar a Arlequina no Roblox, 1, deixe seu like, 2, comente Arlequina, 3, se inscreva no canal e ative o sininho. Pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu estou aqui na página de Avatar do Roblox. E vocês sabem, quando eu estou nessa página, eu vou fazer um vídeo de transformação. Olha só que legal. E hoje a gente vai se transformar na nova Arlequina. Eu ia falar na Arlequina só, só que vocês não iam entender. Porque a gente já se transformou na Arlequina aqui no Roblox. Mas a gente se transformou na Arlequina de visual antigo, que está até aqui, a roupinha que eu comprei. Está aqui o cabelinho, só que saiu um filme novo, que é o Aves de Rapina. E a Arlequina está com o novo visual. E eu vou virar então a nova Arlequina. Está aparecendo uma foto aí na tela dela para vocês, para vocês falarem no final se ficou parecido ou não. E que nota que vocês dão, tá bom? E depois a gente vai estar procurando aqui no Roblox alguns jogos da Arlequina. Eu acho que vai ser muito legal e muito divertido. Então, por favor, assista este vídeo até o final. Então, vamos lá. A gente vai vir aqui e vai vir em roupas primeiro. Aí a gente vai escrever Birds of Print, que é Aves de Rapina em inglês, galera. Aí vai começar a aparecer roupas da Arlequina aqui. E a Arlequina tem dois visuais. Ela tem este aqui, que eu vou comprar. Ela tem este casaco. E ela também tem uma roupinha cor de rosa, que é esta aqui. Mas que também pode ser esta, que está muito mais na lista. Então, a gente vai comprar todas. E depois a gente vai testar. Primeiro a gente vai comprar, então, o macacão. Aí a gente vai comprar aqui, esta coisa muito bonitinha, que é o casaco dela. Que é todo brilhante, gente. Que eu gosto muito. Esta aqui, que está mais ou menos parecida com a da foto. E esta aqui está, tipo, perfeitinha. Eu amei. Nossa, ainda bem que a gente encontrou. Eu não sabia que ia ter essas roupas. Eu fui na sorte, gente. Eu coloquei o nome do filme e apareceu. Olha só que legal. Agora a gente tem que ir atrás de cabelos. Por quê, né? Porque eu queria achar um cabelo mais curtinho e colorido. Só que eu acho que vai ser muito difícil de achar. Vocês não têm noção. Então, eu não sei o que a gente faz. Porque o cabelo dela está curtinho agora. E a gente tem aquele, esse cabelo aqui, que eu já tenho comprado. Que é o colorido. Eu acho que vai ter que acabar sendo esse. Mas olha esse aqui que eu vi, que fica bem mais legal. Que também é colorido. Só para a gente fazer uma coisa diferente, né, galera? Porque a gente não vai achar. Infelizmente, esses negocinho aí. Esses coquerinhos menores, sabe? No cabelo. Não vai achar. Nem adianta eu ficar procurando. Que vai ser muito difícil, ó. Eu vou em mais uma página para vocês verem. Que não tem. Não dá para ser 100% perfeito. Só se a gente colocar esse cabelo aqui. Para dar uma disfarçada. Vamos comprar ele. E também vamos comprar ele. O que ficar melhor no final, a gente usa, né? Não é o que a gente está fazendo até agora. Porque, né? Não dá para ser perfeito. Infelizmente, ninguém pensou em fazer o cabelo aqui da Alequina da Vixi Rapina. Ninguém pensou. Mas poderia ter pensado, né? Que agora meu look vai estar faltando. Fazer o quê? Já foi. Vamos atrás de um rosto bonito agora. Vamos atrás de um rosto bonito para a gente colocar. Que eu não sei qual que vai ser. Porque vocês sabem que os rostos do Roblox são muito caros. E eu... Precisei espirrar, gente. Nós somos amigos, então não tem problema. Eu espirrar o vídeo. Tem um sorriso radiante. Um sorriso orgulhoso. Eu não sei. Eu sinceramente não sei qual que a gente coloca. E começou já os caros. Começou os caros. Tem esse feliz ao extremo. Tem esse rosto de tudo certo. Vamos comprar esse de tudo certo. Está tudo certo com essa juventude. Achei engraçado. Então vamos começar aqui a transformação, né? O rosto é o que menos importa. Vamos dar adeus a essa minha skin. Primeiro, então, a gente vai colocar essa roupa junto com esse cabelo. E junto com esse rosto. Vamos ver como fica. Tá, esse é o look número 1, hein? Depois vocês vão falando aí qual foi o preferidinho de vocês. Estamos esperando carregar. Opa, aqui ficou por cima a minha roupa. Deixa eu ver. Tem que tirar da cintura também isso aqui. Vamos voltar para o começo. E vamos esperar carregar. Carrega logo. Carrega logo, Roblox. Ai, gente. Eu não acredito que não está carregando. Eu, hein? Eu vou sair e vou voltar. Porque às vezes ele buga, né? Às vezes ele buga. Bugou. Olha, não tirei minha auréola da cabeça. Vai, agora vai ser mais 80 anos para carregar. Tá difícil hoje. Ai, ai, Roblox. Você está me decepcionando. Pronto. Essa é a minha primeira transformação. Da nova Arlequina. Que é o macacão. Agora, a gente vai colocar a roupa que a gente gostou. Que é essa aqui. Eu acho que esse cabelo vai ser esse mesmo. Que é o que está mais aproximado, gente. Agora, vamos para a roupa que eu achei igualzinho. Que é a minha preferida. Eu acho que vai ficar a mais bonita de todas. Então, vamos ver aqui. E um, dois, três. E olha só, gente. Ficou muito legal. Eu amei. Porque eu acho que esse cabelo, mesmo que não é o igual, é o mais estiloso. Como eu estou criando aqui uma nova Arlequina, eu estou fazendo uma inspiração. E criando a minha própria personagem. E olha só. Me falem o que é que vocês acharam. Eu achei que ficou perfeita. Então, falem aí uma nota de 0 a 10. Agora, eu vou fechar aqui tudo que eu tinha aberto, tá bom? E a gente vai ficar aqui no avatar. Porém, nós vamos direto para jogos. E vamos ver se a gente acha aqui um jogo da Arlequina. Eu acho que nos mais populares, infelizmente, não vai ter, né? Não vai ter aqui a nossa personagem preferida, infelizmente. Então, a gente vai ter que procurar aqui Harley King em jogos. Que é Arlequina em inglês. Então, vamos lá. Sobreviva, Alcurinha e Arlequina. Fuja da Arlequina. Vire Arlequina. Olha, tem muitos. Tem muitos. Tem esse hobby aqui da Arlequina. Que diz que atualizou. Será que é legal? Eu não sei. Vamos entrar. A gente está testando os jogos. O que for mais legal, a gente fica, né? Vamos ver. É tipo um escape, mas eu acho que é a versão antiga. Mas não tem problema, porque eu vou ser a versão nova. Eu serei a versão nova desse jogo que eu estou esperando carregar. Olha, estamos entrando no servidor. Apareceu aqui a Arlequina. Apresenta. Tu, 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 tu. O hobby dela. Vocês têm coragem? Está carregando aqui. Está carregando aqui. Eu quero ver como ficou. Eu quero ver como é que está isso aqui. Ai, ai. Chegamos. Olha. Olha só. Vamos brincar nesse jogo. Eu acho que eu joguei esse jogo antes. Vocês se lembram? Vocês se lembram melhor que eu. Tem uma versão aqui da Arlequina. Muito assustadora. Aí depois tem outra aqui junto com o Coringa. Que não é a versão nova também. Ai, eu sou a versão nova. Ai, eu caí. Eu ia fazer uma comparação e eu caí. Que porcaria. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Voltei. Olha só. Arlequina. Primeiro. Tem que ser rápido ali. É por isso que eu estou caindo. Não vai funcionar nunca. Não vai funcionar nunca isso aqui. Vai. Vamos aqui, então. Vamos ver. Não vamos ver nada. Só vamos sair correndo. Não vamos fazer comparação nenhuma. Mas olha aqui. Olha só. Eu aqui linda. Nova Arlequina. E a Arlequina Antiga. Também é linda. Todas. Eu não sei se eu posso pisar no vermelho. Eu acho que não. Pode. Aí aqui. Olha essa foto. Que legal. Pulei. Pulei. Vou subir aqui. Nossa, eu subi numa corda. Quanta aventura. Nossa, esse mapa é muito grande, galera. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei muito jogando o jogo na minha personagem preferida. Usando a roupa da minha personagem preferida. Olha só que legal. Eu acho que eu não joguei esse, não. Parece que o que eu joguei era bem menor do que esse. Eu não estou lembrada agora. Não estou lembrada agora. Não sei o que tem que fazer aqui. É uma sala. Olha aqui. Que legal. Que legal. Vamos pulando. Vamos pulando. A gente está chegando em uma parte de Natal. Oi, pressão. Minha. Eu acho que nós estamos. Aí já mudou totalmente aqui o foco do mapa. Por quê? Por que eu estou morrendo? Eu acho que não pode pisar no preto. Será? Será que não é no amarelo? Espera. É, só no amarelo. Eu não ia conseguir. Não acredito que está acontecendo isso comigo. Não acredito. Mas, enfim, pessoal. A gente se divertiu bastante. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like nesse vídeo. Se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos. E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.